Não pensar no primeiro quilômetro ou no quadragésimo segundo, é você pensar em quatro provas de dez quilômetros, entende? É você pensar em fazer dez quilômetros em, sei lá, quanto tempo você quer fazer a prova. Quero fazer em cinco, peso de cinco, uns 42, então a cada 50 minutos eu tenho que fazer dez quilômetros. Pô, fiz dez quilômetros, fiz dez quilômetros, os dez quilômetros. Fica fácil, né? Quando você chega ali no 30, pô, só falta 12, né? Pô, tá tudo certo, 12 quilômetros é aquele percurso que eu fazia tal, Y, Z. Então você vai fazendo uma ligação pra ficar um pouco mais palpável pro seu cérebro que já tá chegando ali esses 42, que não é tão longo assim, pô, é logo ali, eu já fiz isso antes. Então você vai meio que se enganando e dando coisas palpáveis pro seu cérebro pra ele pensar, porra, o sofrimento vai acabar logo ali. Porque quanto mais o sofrimento fica algo que nunca pensa, nunca, não tem fim, né? Fica muito maior pro seu cérebro esse problema, ele quer parar logo com isso. Se ele não sabe que o negócio tem fim, ele fica se poupando pra não deixar, não, para logo com isso aqui. Agora, se ele já sabe que logo ali é o fim, então ele até libera aquela energia final. O pessoal fala que é o chute final, né? Aquele gásinho final que o cara muitas vezes tá mais rápido no último trono do que no primeiro trono da maratona, porque ele sabe que ali tá acabando o sofrimento. ali ele para de correr e chegou, né? Acabou. Então, você consegue. Então, você vai cortando, vai fatiando a prova, fica muito mais fácil. E durante os treinos, treinar por tempo também é muito interessante. Você, pô, vou treinar uma hora, vou treinar duas horas, bota lá pra treinar duas horas, bota um som no ouvido e vai curtir o passeio. Só vai, só vai. O movimento, tal, o que eu tô fazendo, onde que eu tô. E lógico, trabalhando isso com a frequência cardíaca mais baixa, que traz um sofrimento menor que o seu organismo. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto